DJ Rio do Marroé É pra se fudar você Acho que eu vou abrir mão Se for seu amor não ia ter Nenhum tipo de convenção Mas você tá dando asas pra ele Chances pra ele E quando vai que eu vou desistir Aí você vem dar asas pra mim Chances pra mim Não aceitei, acabou O seu resto de amor É que eu me amo bem, mas quer saber Primeiro é o segundo, é o terceiro Não é você, é que sozinha também sei viver E o coração pra me fazer sofrer Dá pra nascer É um brasileiro Vai pra cima Se a paz fruta você Acho que eu vou abrir mão Se for seu amor não ia ter Nenhum tipo de convenção Mas você tá dando asas pra ele Chances pra ele E quando vai que eu vou desistir Aí você vem dar asas pra mim Chances pra mim Não aceitei, acabou O seu resto de amor É que eu me amo bem, mas quer saber Primeiro é o segundo, é o terceiro Não é você, é que sozinha também sei viver E o coração pra mim E o coração pra mim fazer sofrer Dá pra nascer É que eu me amo bem, mas quer saber Primeiro é o segundo, é o terceiro Não é você, é que sozinha também sei viver E o coração pra mim fazer sofrer Dá pra nascer É um brasileiro É o mais dinheiro do Brasil Vai brasileiro Essa é toda de verão Salvazão Bora cantar comigo Luana Ao te dizer te amo Começo a tremer a voz O medo do não Oi De não me querer jamais Tempo estranha Acelera o coração Pega em suas mãos Que me tranquiliza mais Vai Tô te toca Tô te toca E também queres me amar Que joga em meus braços Entramos em erupição Que intenso amor Nós dois na mesma sensação Enlouquecendo estou Muito amor, muita paixão Que intenso amor, muito amor, muito amor, muito amor, muito amor, muita paixão Louco demais 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 Se pode tocar, que também queres me amar Te joguei nos danços, entramos em inovissão Que intenso amor, nós dois da mesma sensação Enlouquecendo estou, muito amor, muita paixão Que intenso amor, nós dois da mesma sensação Enlouquecendo estou, muito amor, muita paixão Louco demais 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 Ela parece o homem que aquece pra valer Oh, oh, Nana Meninas, seu nome é Nana Indevida linda Boa de frente e de trás Dança sem parar Menina, como dança essa Nana Ela gostosa Tentosa Dança sem parar Oh, Nana 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 Ela parece o ombro de aquece pra valer Oh, oh, nana, menina seu nome é nana Que vida linda, voa de frente e de trás Dança sem parar, menina como dança essa nana Ela é sosa, tem grossa Cança sem parar, oh, nana, oh, nana, oh, nana Oh, nana, oh, nana, oh, nana Música Saudades do que arde o coração Sente muito o que me faz sofrer Bate o brilho, solidão Quando estou longe de você Vindo um beijo, amigos Pra ir na ausência que me faz Mas queria estar contigo Ficar longe de você, ruim demais Salva-te, solidão Sangra o coração Salva-te, sofrimento Que queima, conta, nos ver por dentro Salva-te, solidão Sangra o coração Salva-te, solidão Salva-te, sofrimento Que queima, conta, nos ver por dentro Música Sente muito o que me faz sofrer Sente muito o que me faz Isso é ruim, tô falando Certo, zat, nos ver por dentro Sente muito o que me faz sofrer Sem o que me faz sofrer Solidão, sangue é no coração Saudade, sofrimento Que queima e contando os férios por dentro Saudade, solidão Sangue é no coração Saudade, sofrimento Que queima e contando os férios por dentro Oh, não vai Oh, não, 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 não Oh, não vai Oh, não, não, não Se você se reina do meio Eu me apeguei demais Éramos dois em um só Mas parece que o tempo conspirou contra nós Você se apaixonou por alguém Tava festando com a amiga Esquisito demais E eu pra não ficar pra trás Eu peguei ela também Foi cabarei na minha vida Pra casa eu não volto mais Tu já tirou minha paz Jogou minhas roupas na rua Eu vou pra Minas Gerais Lá tem mulher demais Vou me enroscar com as duas Pra casa eu não volto mais Pra casa eu não volto mais Tu já tirou minha paz Jogou minhas roupas na rua Jogou minhas roupas na rua Eu vou pra Minas Gerais Se era do meio Se era do meio Eu me apeguei demais Éramos dois em um só Parece que o tempo conspirou contra nós Você se apaixonou por alguém Tava festando com a amiga Esquisito demais E eu pra não ficar pra trás Eu peguei ela também Foi cabarei na minha vida Pra casa eu não volto mais Tu já tirou minha paz Jogou minhas roupas na rua Eu vou pra Minas Gerais Lá tem mulher demais Vou me enroscar com as duas Pra casa eu não volto mais Tu já tirou minha paz Jogou minhas roupas na rua Eu vou pra Minas Gerais Lá tem mulher demais Vou me enroscar com as duas Porrazão de verão Ei, vem aqui Tô na esquina Tô naquele bar Que eu te conheci Venha me buscar Ei, vem aqui Tô na esquina Tô naquele bar Tô naquele bar Que eu te conheci Eu te conheci Eu te conheci Até a próxima Eu te conheci E com o peixão, dói a minha alma, dói meu coração Eu disse que aguentava, vivo e senti, mas não resisti Vem ficar comigo, eu não aguento mais Sóños e vi você Sóns e vi você Amor de outra pessoa Sóns e vi você Sóns e vi você Amor de outra pessoa Só sempre você, só sempre você Ei, vai dizer como está Nunca mais te vi, não falamos mais Eu estou bem, tá tudo na paz O que desejo é que também estás Você não pode ficar só Em desistir mesmo te dar Por favor, olha a sorriso Permita ser feliz Tocando minha vida aqui Quer me ver feliz ou não quer? Então salva-me, não quero outro homem Eu não quero, você sabe Quer me ver sorrindo, não pro telefone Tem que estar aqui, me salve Tem que estar aqui, me salve Não quero outro homem, você sabe Yeah Ei, vai dizer como está Nunca mais te vi, não falamos mais Eu estou bem, tá tudo na paz O que desejo é que também estás Você não pode ficar só Em desistir mesmo te dar Uma bomba onde a sorriso permita ser feliz Tocando minha vida aqui Quer me ver feliz ou não quer? Então salva-me, quero outro homem, eu não quero Você sabe, quer me ver sorrindo, não pro telefone, yeah Tem que estar aqui, me salve, tem que estar aqui, me salve Quer me ver feliz ou não quer? Então salva-me, não quero outro homem, eu não quero Você sabe, quer me ver sorrindo, não pro telefone, yeah Tem que estar aqui, me salve, tem que estar aqui, me salve Não quero outro homem, você sabe, yeah Não quero outro homem, eu não quero outro homem, eu não quero Você vai, oh, oh, oh Brasileiro, uh Oh, oh, oh To no right Yeah, yeah Oi A quando chega no piseiro, doida pra nosar Quando a sua onoculizada, ela quer causar Juninho pulou do ponto, aquela multidão A minha toda imponerada pelo bombosão Bate com a cima do Juninho, ele caiu pra dentro Aprenda no bem das gotas, só no movimento A minha onda me cantou e vai perdendo mais Então por bem, só no piseiro, vai metendo mais Chama, a rocha, a gulinha Chama, Zabeka, let's go, let's go Chama, a rocha, a gulinha Chama, Zabeka, let's go, let's go Yeah, all right Brasileiro, uh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Yeah, yeah, yeah Chama, oh Brasileiro, uh A quando chega no piseiro, doida pra nosar Quando a sua onoculizada, ela quer causar E o ninho pulou do banco, aquela multidão A minha toda imponerada pelo bombosão Bate com a cima do Juninho, ele caiu pra dentro Aprenda no bem das gotas, só no movimento A minha onda me cantou e vai perdendo mais Então por bem, só no piseiro, vai metendo gás Chama, a rocha Chama, Zabeka, let's go, let's go Chama, a rocha, a gulinha Chama, Zabeka, let's go, let's go Yeah, alright Chama, zabeka, let's go, let's go Oh, oh, oh Alright Yeah, yeah, yeah Oh, oh, oh Chama, zabeka, let's go, let's go Oh, oh, oh Chama, zabeka, let's go, let's go, let's go Ooh Oh, oh, oh Rosalında Ooh Oh, oh, oh Chama, zabeka, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go Vai com calma aí moça, acabei de terminar Hoje eu tô igual criança, acima assim de enganar Será que não é melhor eu te dar um segurando no momento Me conheço primeiro, eu não tô 100% Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedendo Mas a minha vontade, só tô perdendo o medo Me fala aí se vale a pena, a gente se beijar agora Ou é você só um esquema, que cê dá uns beijos e depois vai embora WP tem cara de problema, e de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo, daqui um mês e pouco igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena, a gente se beijar agora Ou é você só um esquema, que cê dá uns beijos e depois vai embora WP tem cara de problema, e de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo, daqui um mês e pouco igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena Seja de verão 2023, o swing tá aqui bebê Vai brasileiro, vai brasileiro, é o mais semgano do Brasil Vai com calma aí moça Pode ser que nesses dias a gente venha brigar Pode ser que nesse dia chegue até acabar Mas se queima sendo ou mais tarde a gente vai te encontrar Você é tudo que eu sempre sonhei É tudo que eu desejei Pode ser daqui dez anos ou até mais Mas juntos vamos ficar Sabe por quê? Por quê? Deus fez você pra mim E eu fui feita pra você Nosso amor é assim Tudo a ver Deus fez você pra mim E eu fui feita pra você Nosso amor é assim Tudo a ver Pode ser que nesse dia a gente venha brigar Pode ser que nesse dia chegue até acabar Mas se queima sendo ou mais tarde a gente vai te encontrar Você é tudo que eu sempre sonhei É tudo que eu desejei Pode ser daqui dez anos ou até mais Mas juntos vamos ficar Sabe por quê? Por quê? Deus fez você pra mim E eu fui feita pra você Nosso amor é assim Tudo a ver Deus fez você pra mim E eu fui feita pra você Nosso amor é assim Tudo a ver Tudo a ver E eu fui feita pra você Pois a ver E eu fui feita pra você A CIDADE NO BRASIL De arrependimento Eu perdi minha chance quando me entreguei pra outro alguém Se não vou com você, não vou ser com ninguém Dói saber, que nossos filhos nem vão nascer Dói saber, que não vai ter festa nem briga pelo seu porquê Dói saber, que nossos filhos nem vão nascer Dói saber, que não vai ter festa nem briga pelo seu porquê Evento cancelado, estilo diferente O de vermelho eu passei de frente E eu, eu digo solteiro pra sempre Dói saber, que não vai ter festa nem briga pelo seu porquê Tava sem graça, procurando sorrisos Numas doses dos tragos de larga Provei da noite, provei da farra Mas tudo não passou de uma brisa Que pra eu ficar bem Que pra eu ficar zen É só curtir com o meu bem, com o meu bem Não tem cura melhor do que seu porquê Desce, acalma o coração Só me eu fico tranquilão Tranquilão, tranquilão Não tem cura melhor do que seu porquê Desce, acalma o coração Desce, acalma o coração Só me eu fico tranquilão Tranquilão Tava na bad Tava sem graça Procurando sorrisos Numas doses dos tragos de larga Provei da noite Provei da farra Mas tudo não passou de uma brisa Que pra eu ficar bem Que pra eu ficar zen É só curtir com o meu bem, com o meu bem Que pra eu ficar bem Que pra eu ficar zen É só curtir com o meu bem, com o meu bem Não tem cura melhor do que seu porquê Desce, acalma o coração Só me eu fico tranquilão Tranquilão Não tem cura melhor do que seu porquê Desce, acalma o coração Só me eu fico tranquilão Tranquilão Pósito brasileiro Brasileiro Se fizeram bom, fizeram bom 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 Se 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 fizeram bom, fizeram bom Se fizeram bom, fizeram bom Se fizeram bom Se fizeram bom Se fizeram bom Se fizeram bom Boa noite 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 Boa noite